Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e esse é mais um vídeo que eu faço para separar uma das receitas que faz parte do vídeo que eu ensino a receita da torta de nozes vegana de Natal. Eu falei para vocês que eu ia separar as receitas que tem lá no vídeo da torta de nozes e colocar em playlists específicas, né? Então eu estou cumprindo aqui minha promessa e essa é a segunda receita que é da cobertura de chocolate que é feita justamente com leite condensado de leite de coco que já tem a receita aqui separada na playlist dos leites condensados, tá bom? Leite condensado de veganos. Então para fazer essa receita você tem que aprender o leite condensado de leite de coco. Então é só clicar aqui no card que vai aparecer aqui em cima e também link na descrição desse vídeo, tá bom? E também a receita da torta de nozes que tem todas as receitas que eu vou apresentar aqui separado e que eu vou colocar nas playlists, tá bom? Então sem muita conversa, veja a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer a cobertura de chocolate vamos precisar de uma xícara de chá de creme de leite de arroz. Para ver a receita do creme de leite de arroz, clique no link na descrição deste vídeo ou no card acima. Uma xícara de chá de leite condensado de coco. 1,5 xícara de chá de chocolate em pó ou cacau em pó. 1,5 xícara de chá de açúcar de sua preferência. Usei demerara. 1 colher de sobremesa de extrato ou essência de baunilha, opcional. Leve ao fogo baixo o creme de leite, o leite condensado, a baunilha, o chocolate em pó ou cacau em pó e o açúcar. Mexa a cobertura e quando ferver desligue o fogo imediatamente. A cobertura está pronta. Se for usar a sua cobertura em um bolo, prefira esperar esfriar um pouco e ficar na temperatura morna para que fique mais grossa. Em seguida, espalhe a sobre o bolo, pois fica mais fácil a aplicação. Bom, agora que vocês viram como fazer a cobertura, eu vou dar umas dicas rápidas. Eu não tenho muita coisa para dizer em relação a essa cobertura. Só em relação ao açúcar. Eu usei açúcar demerara, mas pode usar açúcar cristal. Açúcar mascavo eu nunca uso, porque eu detesto açúcar mascavo. Então, eu não sei se dá certo. Não sei como é que vai ficar o sabor. Mas, com certeza, se você fizer com açúcar cristal, vai dar certo. O açúcar de confeiteiro, eu acho que ele é muito fino. Eu acho que vai ficar muito fina. Vai ficar muito líquida, eu acho. Mas, eu acredito que dá certo sim com açúcar cristal. Mas, dessa vez, eu usei o demerara, porque eu queria que ficasse mais grosso. Então, como é uma cobertura de chocolate, não precisa ser delicadinha. Então, eu preferi usar o demerara. Enquanto que o leite condensado de leite de coco, eu usei o açúcar cristal, porque eu queria que ficasse mais delicado o leite condensado. Então, quando eu quero que fique mais delicado, eu boto um açúcar cristal ou um demerara bem fininho, bem clarinho. É muito fácil achar esse açúcar demerara. Hoje em dia, antigamente, era mais difícil. Mas, hoje em dia, acha em mercado grande, em lojas de produtos naturais também, muito. Agora, você tem que procurar, se você quer que o seu doce fique delicado, sempre um demerara que seja bem fininho e clarinho. Eu já mostrei, vou mostrar de novo. Como sempre, eu mostro aqui. Olha, tá vendo? Bem fininho e clarinho. É esse tipo de demerara que geralmente eu uso, tá? Eu fiz essa cobertura de chocolate pra torta de nozes que eu fiz agora pro Natal. Mas, na verdade, eu ia fazer um ganache. Só que eu não achei a barra de chocolate pra fazer o ganache. Que, como eu sou vegana, teria que ser uma barra de chocolate sem leite. E eu consigo achar uma apenas aqui em Salvador, que é lá da loja... Lojas americanas. Eu não vou dizer a marca. É uma única que tem lá. Só que eu não achei. Tava em falta. Aí, eu resolvi criar essa cobertura que fica mais fácil até pros veganos, né? Porque se você mora em Salvador, por exemplo, é super difícil achar uma barra de chocolate vegana. Acha nas lojas americanas, mas dessa vez eu não achei. E ela é muito gostosa e é super baratinha. Ela tem 100 gramas e custa 5 reais e pouco e é muito, muito gostosa. Então, eu tava assim, sonhando em fazer o ganache e terminei não conseguindo, porque não achei a barra de chocolate. Aí, eu achei melhor fazer uma cobertura também mais acessível, né? Que todo mundo pudesse fazer. Principalmente quem é vegano. Eu não vou dizer a marca do chocolate, porque eu fico revoltada quando eu digo marca de chocolate. E depois eles começam a colocar leite, como foi o caso da Cacau Show, que tinha o zero lactose. E aí, agora eles colocaram leite, né? A Cacau Show colocou leite. Não sei se ainda tá. Eu nem quis mais procurar a Cacau Show. Eu fiz... Nossa, de graça! Eu fiz propaganda da Cacau Show, indicando a barra de chocolate zero lactose. E depois eu descobri que eles colocaram leite. E era a única que não tinha leite, que veganos poderiam consumir. Eu falei isso também, porque se vocês tiverem interesse em fazer ganache, já existe um vídeo aqui que eu ensino a fazer essa ganache. Então, é só vocês clicarem no card acima ou o link na descrição desse vídeo. Uma outra coisa também é que essa receita de... Essa cobertura de chocolate tem link aqui na descrição pro blog Cátia Vegana, que tem a receita pra vocês lerem. E tem também aqui um link para o leite condensado de leite de coco, para o vídeo, tá? Tanto nos cards, aqui em algum card, que vai aparecer aqui em algum lugar. E também link na descrição pra receita do leite condensado de coco, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha cobertura de chocolate vegana. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus